Música Eu não sei qual seu dente é o canino menino Mas eu sei que se tivesse mais cê não seria genuíno Chamaram o pitivo pra rimar contra mim Mas diferente eu sei que vai ser seu triste fim Irmão, no impasse veio de Itabaia pra São Paulo e perde na primeira fase Mas eu não perdi, eu só resisti, cê pode crer Cê disse que pitivo não sabe o que é R.A.P Eu faço MPB, pode pá Eu não faço rap MPB, só música para bagaçar E pra ser na minha frente pela merda Cê mostra que sua mente está presa na caverna Aí, seu rap não é viagem Tá preso no canino, sua letra, minha língua canta sabotagem É por isso que cê corre na estrela Veio pra bagaçar, eu sou MC da bagaceira Entende? Então, com calma Enquanto cê canta bagaça, eu tô bagaçando a alma Cê tá bagaçando a alma, é viagem É o MC da bagaceira, de brincadeira tá sem bagagem Tudo eu vou até sem trajetória Dificilmente contra mim cê conquista a vitória É porque os caras não obtêm respeito No olhar, o dentro de mim que eu tenho Nas costas eu carrego no peito Entende? Luzão, cê sabe, eu não lamento Olha o tu perficia, minhas costas tá aqui dentro Então cuidado com o que cê tem com carmas Aí, meu mano, na batalha eu te mato e sugo sua alma Eu tenho ódio, mas eu tenho calma No peito eu carrego um alvo Pra ser salvo eu carrego arma Cês ouviram as rimas, certo família? Só o primeiro round, pra ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Young Black Definitemente, Caldeirão Barulhos e barulhos pra quem gostou das rimas do Pitbull Pitbull a sério e tudo que vai Levanta a mão pro alto aí, certo? Vamos passar boa energia, manda boas vibrações aí Pra dar tudo certo Amém Barulhos e barulhos e barulhos Barulhos e barulhos e barulhos Barulhos e barulhos e barulhos Boas notícias da negra E aí, te puxar, aí E aí, te puxar, aí E aí, te puxar, aí E aí, rap pra caralho LH, tu riu o pôr LH, tá bom LH, tá bom Olha isso, rapaz LH, vai puxar, vai puxar Vamos passar, vai puxar Não adianta parar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer A criança nasceu, quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar O que nasceu nasceu? Quem não nasceu nunca nascerá Então meu mano, você se fudeu, contra mim você não seguirá Porque eu vou te derrubar, tipo o castelo, meu mano, eu sou inteligente Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu não nascerá Mas eu vou viver pra sempre Minha história na pista tá pra contestar Esse mês se que paga de pão, se eu te cava e nem uso o pá Uso a mão, pois eu sou agricultor Usuflou e também usuflou Vai matar MC que é de caô É de caô, é por isso que você só faz pose MC que falou que não morre Foi contradito hoje Desculpa, cuzão, cê sabe Vou te dizer, não sabe, socorre Olha pra abrilha, cuzão Diz que todo mundo que vive um dia morre Então, bota o bitch, eu mato MC que não tem limite, é placa Então, se desculpa na city Cê tá na city do tempo, do deal não importa Pitbull, meu mano, cê sabe na city do deal Esse cara é muito fraco, não pitbull Não devia ter saído do canil Ser humanos burros, loma murro Porque eu sou lírico Aí mano, cê sabe que seu estado contra mim Saia criticou O que você tá falando é papo furado É o caso político Cê acredita na bíblia Homem não habita em espírito Homem não habita em espírito Cê tá ligado, seu cuzão Engraçado, cê falou que é imortal Descobri que você não é não Vou te mostrar É por isso que não sou seu feijadinho blue MC que acha que é imorre Vou morrer que escolhe o seu sangue azul Mas meu sangue não é azul Cê tá ligado que eu tô rimando O meu sangue é vermelho Mas quando eles me veem Pensar que eu sou comando Aí, você cala sua boca Eu tô nesse instante Sangue vermelho, eu não sou comando Mas mando o dedo pro comandante Manda a dedo para o comandante Sabe que agora você se fudeu Nem vou falando que cê é do comando Não senta no trono que nunca foi seu Ei, putão Cê tá ligado, arranca sua mão Esse MC que acha que ganhado Ganhar a factory falando de facção E aí, Caldeirão A conversa tá atrapalhando, hein Lembra da ideia que nós trocou E aí, chato Tá ligado E aí, família Vamos lá, vamos botar um pau só, farsa Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Pitbull Diferentemente Muito barulho Quem gostou das rimas do Young Black Aê, Pitbull começa, certo? Agora é o seguinte Duas rimas, quatro vezes de cada Vai lá, PH Puxa merda Acabando inovir Aê, PH Aê, PH Agora vai, agora vai E aí, Ju, Puxa, Ju, Pô Uou, 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 uou Você veio pra animar ou veio pra morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O olé animar? Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Mas a cara... A galera falou de fac, moleque O beat é boom, pep Pitbull te mostra quando se encaixa no clap É massa, passa a visão para os pivete Trono, o meu era da África antes de Elizabeth Uou, uou, uou Tá ligado? Não posso não falar no singular porque esse trono era nosso Cusão, sabe que eu falo no beat Esse MCV representa o clap enquanto eu gravo meu clipe Você grava seu clipe, vai ter blues e clips na rua Por isso a verdade é no cru e você se encerra Porque Pitbull vive as guerras O trono é nosso Mas saiba que cada um cuida da sua terra Uou, 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 uou Cada um cuida da sua terra Por isso, tá ligado? Eu vou arrancar seu sangue Cusão, cê não tá em Estados Unidos Em barulho porque batalha de rima é concentração de gangue E quem falou que não era Aí meu mano, desse jeito você não prospera É concentração de gangue Mas você deu falha Aqui nós abraça porque tá na batalha Batalha, seu cuzão Concentração de gangue, paro no campo de concentração Cê sabe, seu arrombado Eu mandei pau no cu dos nazistas Não sou menino pijama alistrado Menino pijama alistrado Remy se mandou Esse verso é clichê E você formou caô Porque eu te mato na improvisada No campo de concentração Fui cheio de ordão com duas granadas Uma granada vem com uma só Por isso, tá ligado de você Eu sinto dó Sabe que cê não vem desde o ventre de clichê Porque os amores clichês São os que vivem pra sempre É isso, cê tá ouvindo a cima Terceiro monte O moleque é bravo, caralho Aê, prole de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Pitbull Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black Ó, mano, grita alto pra um só, certo? Vamos votar aí de consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pitbull Muito barulho pra quem gostou das rimas do Young Black Levanta só uma mão e segura aí pra nós confirmar, tá quente? É isso, Young Black, próxima fase Muito barulho pro Pitbull